O FIBEK veio falar com os Alucina, que são a segunda banda a tocar no mar elétrico. O que é que são os Alucina? Quando é que surgiram? Boa noite. Os Alucina somos basicamente um power trio de Lisboa. Tocamos qualquer coisa à volta do punk, rock, indie, ainda não percebemos bem o que é, mas anda à volta disso. Com letras normalmente mais intrincadas, se calhar um bocadinho mais além da letra punk normal, não é bem o nosso objetivo. Em termos de letras gostamos de ir um bocadinho mais ou se calhar um bocadinho mais além ou mais dentro de nós próprios do que o normal que se ouve em qualquer coisa que anda à volta do punk. Estamos também cada vez mais em termos de banda a evoluir, em termos de som e se calhar a sair mais do punk e ir mais para o rock alternativo. Em termos de início de banda, nós gostamos de falar como início oficial da banda, mais ou menos em 2005, que foi quando começamos a interpretar a banda como uma coisa para sair cá para fora e para ser visto. Antes disso, já muito antes, eu e o Lourenço, o baterista, já desde os tempos de escola que fazíamos barulho, era basicamente isso, até que depois vou repetir a mesma piada que digo sempre, estávamos perdidos e encontramos o norte, que é o nosso baixista. E a partir daí fomos cada vez mais ganhando consistência o nosso som e estamos, pronto, hoje cada vez mais estamos confiantes daquilo que fazemos, e está cada vez mais, a piada é mesmo a própria evolução das coisas. Passar a palavra a alguém que quer acrescentar alguma coisa. Essa evolução que vocês dizem no qual o som, não é? Começaram muito com o som do punk e notam que estão aí agora mais para o rock alternativo. Como é que surgiu essa vontade de mudar? Ou do que é que surgiu? A vontade de mudar nunca surgiu. Aquilo que aconteceu foi a evolução natural das coisas e os rótulos são sempre aquela coisa que nós nos socorremos sempre para dizer esta coisa deste género, esta coisa daquele género. E eu que sempre desde miúdo era capaz de dizer que já não gosto desta banda porque agora são super comerciais ou agora são isto ou agora são aquilo, agora percebo porque é que as bandas mudam no decorrer do tempo. É porque realmente as pessoas mudam, aquilo que lhes vai na cabeça também muda e aquilo que aconteceu foi exatamente a mesma coisa connosco. Crescemos, ficámos adultos, passámos a trabalhar, o trabalho comeu as nossas vidas basicamente e a banda funciona como uma forma de deitar cá para fora tudo aquilo que não podemos dizer no trabalho. E pronto, lá está, é mais uma vez a evolução natural das coisas. Quando nós tivermos 70 anos e nos fizerem esta pergunta nós vamos dizer bom agora estamos na terceira idade e as coisas mudaram. Já não conseguimos. Agora tocamos mais devagar e é assim. Já não trabalhamos a 10 à hora. Agora a rock alternativa a 10 à hora, em vez das 300 à hora da hora, já não trabalhamos aos metros. Exatamente. Vocês no MySpace têm uma característica? Vocês dizem que praticam o rock honesto. O que é que vocês entendem por rock honesto? Bom, o rock honesto, está aqui o nosso membro honesto. Ele saberá, foi ele que escreveu isso, portanto ele saberá responder a isso. Gente, pronto, quando falo em rock honesto, basicamente tem a ver com eu ouvir muita música, muita, muita, muita música com isso na rádio todos os dias, que sinceramente acho que não é honesto. É assim, eu estou a cantar e a ouvir os nossos concertos, há pelo menos algumas músicas nossas que nós estamos quase nus em palco, entre aspas. É mesmo tipo o fel e o mel vem tudo cá para fora. E acho que a nossa, eu sei que eles concordam comigo no que eu vou dizer, acho que a nossa visão artística, não só a nível de música, mas a nível da arte em geral, é tipo uma visão que em primeiro lugar o artista tem que olhar para si próprio, enfim, que em cima tem graça, se não for dessa forma. E acho que o rock honesto, pronto, basicamente somos nós, nós estamos ali a inventar nós, quer dizer, mas não é, eu aqui estou a falar do nós, é um honesto, mas não é um rock propriamente um miguista, porque... Um miguista? Sim, eu não... Acabaste de inventar uma nova corrente do rock. Não, não é verdade. Não, não é propriamente eu, 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 não, não é só eu, às vezes a gente tem que dizer eu, estou a dizer nós, está aqui tudo à nossa volta, não digo eu gosto disto assim e a sádia tem que ser assim. Basicamente é um eu vago, cada pessoa pode interpretar um eu à sua forma e pelos feedbacks que temos recebido das pessoas, de facto, há várias interpretações das coisas. E pronto, e quando falamos em rock honesto, é tipo, não estamos ali, é tipo, aliás, pegando, voltando um bocadinho atrás, a tal evolução natural das coisas, a própria forma de nós não nos... Nós vamos tocar hoje pela primeira vez uma música que é a nossa única música que não é 300 à hora, é para aí a 5 à hora, e lá está, e é honesto, continua a ser o de cima, porque é livre, nós tocamos o que nos apetece, se amanhã a gente quiser fazer um concerto só com fardos, não vamos conseguir fazer porque não temos experiência técnica para isso, mas se a tivéssemos fazíamos, porque se a nossa honestidade acima de césar, depois a gente ia fazer, mas pronto, aí tinha o problema já de ser rock, ser fardo, mas pronto, agora vou passar, não sei se respondi. Pegando um pouco por essa onda da honestidade, foi esse sentido que vocês também encontraram no Projeto Mar? Sim, eu creio que sim, eu acho que o Mar foi, eu acho que só, isto pode parecer um lugar comum, mas só o facto de se apoiar o rock português cantado em português, já acaba por ter alguma característica de honesto, não é? Eu acho que há uma coisa honesta, de certa forma, que é a questão da união faz a força, e pronto, por aí, e se nós não nos apoiarmos pelos uns aos outros, quem é que nos apoiará, não é? E pronto, nesse aspecto, acho que a questão da honestidade tem tudo a ver com o Mar, sim. E sinceramente, não vejo mesmo na forma como o Mar leva as coisas no dia-a-dia, e todas as... não vejo uma quebrança, não é aquela coisa de... Nós queremos o dinheirinho, não, no momento até agora nunca pareceu ser isso, não é? Existe um fundo de amor que se faz às coisas por todas as pessoas, desde as pessoas que tocam, às pessoas que organizam, todas as pessoas que organizam também tocam, não necessariamente todas teriam levado neste momento para o Mar, mas é tudo um projeto de músicos, não é um projeto de executivos, qual por aí é honesto também. E aí